A Universidade de Coimbra é a melhor universidade portuguesa segundo o prestigiado QS World University Rankings 2011, o ranking britânico que avaliou as 700 melhores universidades do mundo. Com uma avaliação global de 29,77 pontos, a Universidade de Coimbra surge na posição 394 e é a única instituição de ensino superior portuguesa a constar no top das 400 melhores universidades do mundo. O QS Top World University Rankings, que elege a Universidade de Cambridge no Reino Unido como a melhor do mundo, considera-se cinco critérios para a atribuição da classificação. Reputação académica, empregabilidade, citações científicas, desempenho dos estudantes, presença de corpo docente internacional e número de estudantes internacionais. A Universidade de Coimbra já surgiu várias vezes em posição de destaque, aliás tem surgido quase 200% de destaque neste ranking. Houve um ano passado em que houve uma pequena interrupção, mas agora voltou a ser reconhecida como a Universidade Portuguesa de melhor qualidade. Isso para nós é muito importante porque, de facto, a imagem de marca da Universidade de Coimbra é a qualidade. É essa a razão pela qual os estudantes vêm ter connosco. Qualidade quer na atividade curricular, provavelmente, quer em toda a vivência que a Universidade tem e que mais nenhuma tem. Aliás, a única cidade universitária portuguesa é Coimbra. E este reconhecimento internacional, porque é um dos principais rankings internacionais, é muito importante porque, de facto, nós estamos num mundo globalizado, os recursos escasseiam dentro do país, nós temos que ir buscar mais longe e, portanto, esta situação, esta circunstância é particularmente interessante e, além disso, é um incentivo em tempo de dificuldade. Ainda de acordo com os resultados publicados, a UC é a Universidade Portuguesa melhor posicionada em quatro dos rankings por área científica. Ciências da Vida e Medicina na posição 325, Artes e Humanidades na posição 290, Ciências Sociais e Gestão no lugar 282 e Ciências Naturais na posição 234. Ciências da Vida e Medicina na posição 325, Artes e Humanidades na posição 325.